Olá, bem-vindos a mais um tutorial. Hoje eu vou falar sobre o lastex ou linha elástica, que é essa linha aqui. Vou ensinar como colocar na máquina e como costurar em um tecido. Se você gosta dos meus vídeos, não deixe de se inscrever aqui no canal. Eu vou deixar o botão aqui para você clicar e se inscrever. Se você gosta de costura, quer entrar nessa área, quer conhecer mais sobre máquina, sobre acabamentos e tipos de costura, não deixe de baixar gratuitamente o meu livro digital, o guia ilustrado da costura. Eu vou deixar o link na descrição. Vamos lá? Para colocarmos o lastex ou a linha elástica, eu vou marcar no tecido. Aqui eu tenho um retalho de tecido de 30 centímetros. Eu vou marcar até pelo direito. Eu gosto de marcar as linhas que eu vou fazer de lastex de 1 em 1 centímetro ou de 1,5 centímetro. Quanto mais junto você coloca, mais fica com aquele franzido mais bonitinho. Quanto mais separado, mais o franzido é menor. Então, eu vou riscar aqui algumas linhas com giz. Risquei aqui 5 linhas com uma distância de menos de 1 centímetro para cada um para ficar bem juntinho. E aí, depois eu faço mais espaçado. Vou fazer aqui mais espaçado, um pouco mais para baixo, para a gente ver a diferença. Então, agora eu vou para a máquina para a gente começar a passar o lastex. Eu vou pegar uma bobina e vou pegar o lastex ou a linha elástica, que é uma linha que tem uma elasticidade. É um elástico em forma de linha. Eu vou colocar a bobina à mão. E a linha de cima, a linha da máquina, é a linha normal da cor da sua roupa. Então, eu posso começar colocando a linha nesse buraquinho da bobina e segurando ela aqui, ó. Porque vai ser mais fácil de você segurar. Eu vou enrolar, não deixando a linha muito solta, frouxa, porque senão não vai dar muita tensão na máquina, nem puxando muito. É uma força mediana para eu conseguir enrolar. Eu vou enrolando uniformemente por toda a bobina, deixando em cima e embaixo. Eu vou colocar a bobina na caixa de bobina, porque minha máquina é um sistema vertical. Se a sua máquina for sistema horizontal, você coloca a bobina diretamente na máquina. Vou colocar aqui. E vou passar pela fenda normalmente, como se fosse uma linha reta. Você vai analisar, é sempre bom fazer um teste no retalho, se a tensão da bobina que você tira ou coloca uma extensão está boa. Ou se você precisa arrumar nesse parafuso aqui da bobina, tá? E aí, eu vou colocar na máquina. Vou colocar a bobina, que já está certinho na máquina. E em cima, eu tenho a linha normal, a linha reta comum, tá? E eu vou pescar a linha da bobina, que é a linha elástica, com a linha reta comum. A diferença, por enquanto, que eu vou colocar na máquina é o tamanho do comprimento do ponto. Vou colocar um comprimento maior, vou colocar o maior da minha máquina, para a máquina correr, para o ponto correr. O meu são 4 milímetros. A tensão, você vai fazer um teste e vai ver se está boa, se precisa apertar ou não. Ou se precisa colocar um pouco menos tensa. Ponto reto comum, tá? E eu não vou dar o retrocesso nesse fazendo a costura elástica. Por isso que é importante riscar do lado direito, para que a linha reta, que está na máquina, fique do lado direito. E o avesso, que é a linha elástica, fique do avesso. A linha que está na bobina, a linha elástica. Então, eu vou costurar. Sem retrocesso. Você pode ver que ele já vai franzir. Ó. Quando eu acabar, eu tenho duas opções. Eu posso tirar e começar com uma linha maior para eu dar um nó pelo avesso e começar novamente uma outra linha. Ou eu posso fazer um ângulo, deixar a agulha lá embaixo, levantar o pé calcador. Vou dar uns dois pontos até a minha próxima linha. E virar novamente e continuar costurando. A medida que eu for costurando, eu vou esticando o elástico para que não costure e dê uma prega. Eu quero que o franzido seja no tecido, sem prega. Olha como é que está ficando. Eu estou fazendo com variações de espaços, para vocês verem a diferença. E é claro que é importante fazer com uma cor, se você quiser, da mesma cor do tecido. Que fica bem mais natural. Aqui eu estou fazendo de branco, só para melhor visualização. E aí, ó, ele estica e encolhe. Ao acabar, eu vou deixar aqui um pedaço de linha maior. Aí, com uma agulha ou um alfinete, você puxa as duas linhas para o avesso, ó. E dá um nó à mão. E aqui, assim, fica o avesso. E o direito. Eu vou fazer agora mais espaçado ainda. E separando linha por linha. Então, todas as linhas, eu vou fazer o nó. Também é uma outra técnica. E dá mais trabalho, mas às vezes facilita para você finalizar a costura aqui, para isso daqui, ó. Ficar menos tenso. Você pode soltar um pouco a tensão, relaxar um pouco a linha, ou até puxar um pouco a linha. Então, você tem uma finalização em cada linha. Então, esse é o efeito de um maior espaçamento entre as linhas. E esse é de menor, tá vendo? Aqui, ó. E aí, você vai testar de acordo com a tensão que você quer, de acordo com o espaçamento que você quer. E do tanto de tecido que você tem também. Porque às vezes é apenas um detalhe, uma pala. Então, você tem que fazer um menor, o lastex, para dar esse efeito. E você tem que considerar também o tamanho do tecido. Eu tinha um tecido de 30 centímetros. E aqui, ó. Eu tenho 15. Quase 15. Então, eu tenho que ter, para fazer esse espaçamento, duas vezes o tecido. Para fazer com esse tanto aqui que eu quero de franzido. Então, se eu queria 15 centímetros, eu tenho que cortar 30, o dobro. E aí, você tem que analisar isso também em um retalho. Depende do... O seu tecido também varia muito nisso. O tecido, ele comporta um pouco diferente. Então, é sempre bom você fazer um teste no retalho, Para fazer todas essas análises, antes de cortar a sua roupa, que vai ter o lastex. Dessa maneira que eu fiz aqui, separando as linhas. Que é a maneira que eu mais gosto de fazer. Aí, você tem... Dá um pouquinho mais de trabalho, que você tem que puxar a linha reta. Para o avesso. E dar o nó. Em cada finalização. Então, se você tem um espaço de trabalho muito grande, Isso vai te dar um pouquinho mais de trabalho. Mas, eu acho que fica mais bem feito o lastex. E você consegue controlar melhor a questão do franzido. Para não dar prega na próxima camada. Então, é assim que fica. É uma ótima maneira para a gente fazer pala. Para a gente fazer um modelo. Roupa infantil. Fica lindo. Franzidinho. Que você pode testar. Olha só. E aqui a gente conseguiu um outro espaçamento. Maior ainda, sem querer. Entre esse e esse. Olha como é que fica bonito. Então, é assim que fica. Olha, fica lindo. Dá para fazer várias coisas com isso. É só você usar a criatividade. Fazer camisola, roupa de criança. E tem decorativo, bolsa. Dá para usar o lastex em várias coisas. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima.